Vamos a correção da página 161, o exercício 1. Esse aí vai ser bem tranquilo. Divisão por 10 é uma coisa bem suave. Tanto a divisão quanto a multiplicação. Se na multiplicação a gente acrescenta, na divisão a gente vai tirando. Então aqui é bem fácil. Eu não vou precisar mais contas de dividir. Estou dividindo por dois algarismos, por três, por três, por quatro algarismos e por diante, desde que seja dez. Quando você divide, repara bem, vou até lembrar que é uma coisa, lá das séries bem anteriores. Unidade, dezena, centena. Aí é a primeira classe, né garotinho? Se é a primeira classe, não está dando para enxergar aí, eu vou apagar e colocar mais embaixo. Só para todo o enxergo entender. Ó, unidade, dezena, centena. Aí vem a próxima classe, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Eu não vou me adiantar, me prolongar. Cada casa tem dez unidades, aí pula uma para cá. Então elas estão variando sempre de dez em dez. Então quando você divide por dez, você está tirando uma unidade daqui e jogando para cá. Então aqui é a mesma coisa, ó. Quando você está dividindo cento e oitenta e você divide por dez, você tira daqui. Você está tirando dessa casa. Então aqui é a mesma coisa, é só fazer isso, ó. Ó, pronto. Aí vai ficar o quê? Dezoito. Pronto. Bem tranquilinho a resposta. Não precisa raciocinar. Isso aqui foi só uma explicação para você lembrar por que eu corto zero. Toda vez que eu divido, eu estou voltando as casas, sempre dividindo por dez. Multiplicando, eu vou acrescentando casas. É o contrário, tá? Eu estou tirando dez unidades. Enfim. Aliás, estou reduzindo em dez unidades esse algarismo aqui, esse número aqui. Aqui, ó. Corta, corta. Quentos e sessenta. Aí, esse exercício é tranquilíssimo, ó. Dois zeros. Corta, corta. Corta, corta. Setecentos e vinte. Três zeros. Vou cortar direto aqui para não ficar perdendo tempo, ó. Três zeros. Quatro mil dividido por mil dá quatro. Aqui, ó. Dois zeros. Só posso cortar dois. E agora, professor, hein? Como é que fica? Noventa e cinco divididos por dez. Foi o que sobrou. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Essa é a letra E. Isso. Aliás, desculpa, né, galerinha? É, mas eu vou explicar esse aqui. Mas aqui eu tinha copiado errado, né? Aqui, nove mil e quinhentos divididos por cem. Corta, corta, dá noventa e cinco. Ah, professor, mas volta lá. Explica do jeito que aqui era, como você copiou. Não tem problema, ó. Isso. Quando eu dividir por mil, repara, você só vai poder cortar dois zeros. Porque você chegou ao limite. Mas tem que dividir por dez. Lembra que eu te falei que você está sempre reduzindo uma casa? Quando você chegou aqui, você não pode cortar o zero com cinco. Mas a vírgula dele que está bem aqui, está por quê? Porque ela andou, ela era aqui. Você não foi dividindo, ela veio para cá. Quando você divide por dez de novo, ela vem aqui. Aí ficaria, então, nove vírgula cinco. Né? Na aula passada, lá no chat, a gente fez algumas coisinhas disso daí, né? Que eu provoquei vocês a essa situação aqui. Tá bom? Como você está andando com casas, na verdade, você está andando com a vírgula. Três casas. Três casas. Então, ficou aqui, ó. Isso aqui. Tá bom? Galerinha. As outras, a gente vai corrigir aí no chat. A gente vai fazer a cor... No chat, não. Perdão. Na live de hoje, a gente vai fazer essa correção. Tá bom? Dos restantes ali. Porque esse é um exercício bem simples. Eu quero mais é que vocês pratiquem a outra parte da divisão por dois algarismos. Tá? Então, eu vou apagar aqui um rapidamente, pra gente poder ver dois exemplos que eu quero dar aqui. Um é desse que eu acabei de falar aqui. Imagina, ó. Duzentos e trinta e cinco mil. Eu vou dividir. Poxa, o professor me deu essa conta doidona aqui, ó. Meu Deus do céu. Que coisa monstruosa. Aí o aluno ficou logo assustado. Não precisa, ó. Corta. 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 No que você foi fazendo isso, cada vez que você foi dividindo, você tinha, ó. Ah, o número não tem vírgula. Ela tem sim. Tá bem aqui. Não precisou ser colocada. Então, tá bem aqui. Cada vez que você dividiu por dez, cada caso, ó. Cortou essa, a vírgula veio pra cá. Quando você cortou essa, a vírgula veio pra cá. Quando você cortou essa, a vírgula veio pra cá. Você foi cortando. Aí chegou no limite máximo, não tinha mais zeros pra cortar. E aí, ó, mas você vai dividir por dez, a vírgula vem pra cá. Você só não pode cortar o cinco. Vai dividir por dez, a vírgula vem pra cá. Terminou aqui. Ah, então ficou dois vírgula trinta e cinco. Esses zeros aqui perdem valor. Tá bom? Então, cara, é como se você tivesse desde o começo, ó. É não, é isso mesmo, andando com a vírgula. Pá, pá, pá. Ok? Perfeito? Ah, professor, se fosse multiplicar, por exemplo, isso vezes cem. Ora, eu não posso, aqui é multiplicação, não posso cortar. Ué, e aí? E aí, se tem vírgula, a vírgula vai pra lá. Mas não tem casas. Você não tem, você completa. Uma luz. Pronto. Molezinha, né? A multiplicação e a divisão por dez, cem, mil, é uma molezinha. É, isso aí é estar na sombra, tomando um refrigerante, né? É isso aí. Mas vamos lá. E o outro exemplo, professor, seria isso aqui. Divididos por dois algarismos. Por exemplo, vou dividir aqui por quinze. Vamos lá. De novo, com muita paciência, tá? Pra você não ficar desesperado. Quando você vai dividir por quinze, você vai dividir em grupos de quinze. Você quer colocar aqui dentro desse número grupos de quinze. Aí eu não posso começar por dois, porque não cabe em grupos de quinze dentro do dois. Dentro do vinte e três, será que dá, professor? Vamos verificar. Dá sim. Vinte e três é maior do que quinze. Quantas vezes cabe aqui dentro? Só uma. Um vezes quinze. Aí eu venho, ó. Pra eu não me perder. Só cabe uma vez. Um vezes quinze dá quinze. Então, menos quinze. Se eu vou daqui tirar um grupo de quinze, eu vou ter que subtrair. Aí eu vou ter que pedir emprestada, aquela coisa toda, né? Cinco para três, aí vai dar oito. Oito. Você tirou um daqui, um, nada. Então, sobrou oito. O que é que você vai fazer agora? Para o próximo número. Coincidência, oito também. Baixo o oito. Aí você vai fazer como? Não sei. De cabeça, tem que fazer grupos de quinze aqui. Eu faço assim, ó. Quinze, mais quinze, trinta. Mais quinze, quarenta e cinco. E vai para onde? Quando eu chegar em oitenta e oito. Mais quinze. Vai me dar dez. Vai me dar sessenta. Está quase chegando. Vou fazer aqui em cima, hein? Mais quinze. Setenta e cinco. Se eu botar mais quinze, vou colocar só para você ver. Vai passar, ó. Mais quinze, dez. Vai dar noventa. Passou. Eu quero até oitenta e oito. Então, é só até aqui, ó. Quantas vezes? Um, dois, três, quatro. Só quanto? Quinze. Quatro, cinco. Cinco vezes. Ah, então, cinco vezes o quinze cabem aqui dentro. E já está aqui cinco vezes quinze? Dá setenta e cinco. Então, menos setenta e cinco. Aí eu vou ter cinco para oito. Três. Sete para oito. Um. Treze. Baixa o cinco. E eu que não sou bumbu nem nada, já me organizei aqui. Eu vou só continuar daqui, galera, ó. Vou botar mais quinze. Aí eu vou ter cinco. Cento e cinco. Traz aqui para cinco. Por isso que é bom você se organizar. Mais quinze. Imagina se eu estou fazendo isso aqui tudo bagunçado. Dez. Vai um. Dá dois. Um. Cento e vinte. Tem que chegar em cento e trinta e cinco. Mais quinze. Vamos ver. Cinco. Três. Um. Opa! Deu cento e trinta e cinco certinho. Quantas vezes? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Nove vezes o quinze. Nove vezes o quinze. Deu cento e trinta e cinco. Para cento e trinta e cinco, nada. Uma conta exata que não teve resto. O resto foi zero. Tá bom? Ok? Então, vou fazer outro desse aí na live também para a gente fixar bem esse conteúdo. Tá bom, galerinha? E olha, se organiza para você não sair perdendo a conta. Isso aqui não é rascunho para jogar fora na hora. Não vai fazendo a continha e deixa ali até você terminar. Tá bom? Vamos seguir. Tchau.